Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal, hoje sabadão e sabadão é dia de que? Foda-se, 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 Foda-se... E hoje o Foda-se vai especialmente pra aquelas marcas Que fingem que acreditam no trabalho de blogs No trabalho de youtubers, no trabalho dos influenciadores De uma forma geral, mas na verdade não acreditam Graças a Deus, papai de céu vai mostrando pra gente quem é que a gente pode confiar e quem é que a gente não pode. A gente se decepciona com várias marcas por aí, eu não vou citar nomes, mas assim como eu noto, muitas pessoas também notam, quando uma marca começa a não querer mais trabalhar com blogueiras, que não vem mais necessidade de investir no trabalho das blogueiras. E sinceramente, pra esse tipo de marca, vai um foda-se bem grande. Porque cada marca que diz que não quer mais trabalhar com blog, aparece mais uma, mais duas, mais três, mais várias outras marcas dispostas a investir na gente, acreditando realmente nesse trabalho. E isso é muito bacana, ver que tem cada vez mais empresas valorizando esse nosso trabalho, é uma coisa muito boa, muito boa mesmo. E a gente mostra que a internet tem um valor realmente muito grande, muito grande mesmo. Quando várias pessoas estão falando de uma marca, as outras marcas logo ficam ligadas. Caramba, o que está acontecendo? Tem marca que já chegou ao cúmulo, sabe? Nossa, dá vontade de socar a pessoa pelo computador. De responder e-mail dizendo que o trabalho das blogueiras ainda é pequeno, e agora a marca cresceu, e a marca não precisa mais investir nesse tipo de trabalho. E aí eu fico pensando assim, caramba, essa marca cresceu por causa das blogueiras, sabe? E você vê marcas que a galera da internet ajudou aquilo a se sustentar, ajudou aquilo a ser gay, ajudou aquilo, sabe? A ficar conhecido, é assim, sabe? Surreal. Chega a pensar assim, caramba, não acredito que essa marca pensa dessa forma, sabe? Muita marca às vezes finge que acredita no trabalho das blogueiras, né? Às vezes se aproxima, às vezes conquista, às vezes, né? Dá aquela rodeada e depois, ó, sabe? Não quer investir no trabalho de ninguém, não acha que realmente o nosso trabalho agregue aquela marca, né? Então, pra esse tipo de marca que não confia no nosso trabalho, que não acredita no nosso trabalho, vai o foda-se de hoje bem grande. Se você quer deixar teu foda-se também pra uma marca que também já te tratou, é... menosprezando o seu trabalho, deixa aqui embaixo nos comentários, desabafa, bota pra fora que é a melhor coisa, manda um F bem grande, ok? E vamos concentrar o trabalho nessas marcas que acreditam na gente, que valorizam o nosso trabalho. Um super beijo e até o próximo vídeo.